Bom meus amigos, no vídeo de hoje falaremos do CDB disponível no Banco Santander que está rendendo 99% do CDI. Antigamente esse investimento rendia 97% do CDI, eu tenho até vídeo dele aqui no canal mas como houve essa atualização aí no rendimento, eu resolvi regravar o vídeo para vocês mostrando todos os detalhes, como vocês conseguem encontrar essa aplicação dentro do aplicativo então vou fazer na prática com vocês, vou mostrar também quanto que rende um valor ali para vocês terem uma noção de qual que será o seu rendimento. Então se você tem interesse nesse CDB do Santander de 99% do CDI com liquidez diária esse vídeo é para você, vamos lá. Bom, vamos seguir nosso script padrão que eu vou falar todos os detalhes dessa aplicação aí no final tem a parte do rendimento, mas antes de mostrar quanto que rende eu mostro para vocês no aplicativo como encontrar e como fazer a aplicação é uma coisa bem simples, tá? O nome do investimento no aplicativo vocês vão encontrar como CDBDI, DIG, tá? O emissor desse CDB é o próprio Banco Santander que emite esse CDB então seu risco está atrelado ao Banco Santander muitas pessoas me perguntam, Jonas é perigoso, é seguro aplicar nesse CDB, nessa instituição e tudo mais tudo depende de quem emite nesse caso é o Santander, então o seu risco ali dessa operação, desse investimento é o risco de o Santander vir a quebrar o Santander é um banco muito grande que lucra bilhões e bilhões então de fato o risco dele vir quebrar nesse atual momento é muito baixo, tá? O valor mínimo para a aplicação é de R$100,00 o valor máximo disponível para a aplicação, não encontrei essa informação o resgate, ele tem liquidez diária você consegue fazer ali o resgate a qualquer momento vou mostrar para vocês aí essa informação dentro do aplicativo que mostra isso o vencimento desse investimento, ele vence em 1440 dias muitas pessoas têm dúvida na diferença entre resgate e vencimento resgate é quando você consegue de fato pegar o seu dinheiro de volta então, ah Jonas, eu apliquei R$1.000,00, eu quero pegar esses R$1.000,00 de volta como que eu consigo? A qualquer momento isso aí é a parte do resgate a parte do vencimento é o prazo total da aplicação Jonas, eu apliquei os R$1.000,00, só que eu simplesmente quero esquecer desse dinheiro qual que é o prazo máximo que o meu dinheiro fica aplicado nesse CDB? R$1.440,00, então esse é o prazo máximo ali, o vencimento, tá? Possui o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito protegendo seu capital aplicado em até R$250,00,00? Sim, possui a proteção do FGC, tá? Possui IOF, tá? O IOF ele vai incidir dentro dos 30 primeiros dias então várias pessoas comentam nos meus vídeos, por exemplo ah Jonas, eu tinha R$10.000 em X investimento eu coloquei agora nesse CDB e tá rendendo bem menos porque dentro dos 30 primeiros dias vai incidir o imposto que é o IOF que é o imposto altíssimo então dentro dos 30 primeiros dias conforme vocês podem ver na tela o seu lucro fica todo comprometido através de impostos, tá? Após o 30º dia esse imposto simplesmente acaba e vira rentabilidade ali, tá? pra você saber melhor referente a isso referente ao IR ele também tem imposto de renda que incide ele sobre a sua rentabilidade, né? e vai seguir a tabela regressiva quanto maior o tempo do seu dinheiro aplicado nesse CDB do Santander menor vai ser a incidência do seu imposto e por último aqui, tá? é a rentabilidade ele rende 99% de CDI o que equivale a uma rentabilidade bruta anual de 13,51% ao ano, tá? vale lembrar que esses investimentos eles rendem só em dias úteis, tá? várias pessoas também me mandam falando que não rendeu sábado nem domingo porque esses investimentos só rendem em dias úteis a maioria dos investimentos ali é se eu não me engano todos os investimentos de renda fixa vai render ali em dias úteis, tá? salvo exceções que rendem fim de semana mas são bem poucos ali, tá? os normais do mercado é tudo em dias úteis agora que eu já mostrei pra vocês todos os detalhes vou mostrar na tela do meu telefone como vocês fazem a aplicação nesse CDB do Santander, tá? mostrar pra vocês na prática como encontrar e depois eu mostro pra vocês a rentabilidade os bancões tipo Itaú e Bradesco também tem CDBs, tá? vou deixar aqui em cima os vídeos caso você queira ver ali depois como funcionam os CDBs do Itaú e do Bradesco que tem boas rentabilidades também e se você chegou aqui até agora já gostou do vídeo gostou do meu conteúdo eu te peço que é a sua inscrição então deixa o dedo nesse like desse vídeo pra ajudar o meu conteúdo aqui a chegar pra mais pessoas e também já se inscreve no meu canal ativando o sininho pra você ficar por dentro do conteúdo ali sobre investimentos pra te ajudar a investir o seu dinheiro da melhor forma, tá? e se você ainda não me conhece meu nome é Jonas Rocha sou o criador aqui do Brother Investidor trazendo conteúdos ali todas as semanas pra vocês, tá? bom, meus queridos já acessei meu aplicativo aqui do Santander pra vocês encontrar essa aplicação vocês podem descer aqui e vir em investimentos, tá? ele vai aparecer aqui vai carregar e você clica aqui em começar a investir ele vai fazer a validação e vai te mandar pra área de investimentos aqui do Banco Santander, tá? aqui a gente tem várias opções várias opções mesmo de investimentos depois eu posso trazer um vídeo mais completo ali tá? esse aqui é só exclusivo sobre o CDB mas tem outras opções ali aqui você já desce e já tem a primeira opção aqui confira as nossas opções tá? em renda fixa é CDB, DI, digita conforme eu falei pra vocês o risco é baixo rentabilidade rende 99% CDI é a parte de 100 reais, tá? então o investimento mínimo é 100 reais e o resgate a qualquer momento clicando aqui em cima tá? da opção que ele deu da renda fixa ele mostra todas as coisas, tá? o resgate é o prazo de vencimento a rentabilidade o valor mínimo é só você vir aqui colocar o valor que você quer eu quero investir tal valor eu quero investir 20 milhões 30 milhões você vem aqui é só não me engano o máximo aqui na verdade então, eu vou até corrigindo o máximo pelos vistos é 9 milhões que você consegue aplicar tá? e o mínimo é 100 reais é só você vir aqui colocar clicar em continuar e vai ser feita a aplicação agora eu vou mostrar pra vocês quanto rende o seu dinheiro aplicado nesse CDB do Banco Santander aqui eu vou trazer pra vocês três simulações tá? mil reais dois mil reais e três mil reais Jonas, eu vou aplicar 15 mil reais eu quero saber quanto que rende joga nos comentários aí que eu mando pra você uma simulação quanto renderia me manda o valor que você está aplicando e também me manda o prazo pra eu poder te dar uma noção de quanto rende esses valores aqui nunca vai bater na vírgula pelo fato de ser um investimento pós-fixado a sua rentabilidade pode alterar porque muda de acordo com a nossa taxa selic se a taxa selic subir esse investimento tem um rendimento maior se a taxa selic cair esse investimento vai ter um rendimento menor mas aqui dá pra vocês terem uma noção quanto que rende eu trouxe uma simulação em cima de um ano você deixa no seu dinheiro lá um ano e o valor que está aqui já é descontando o imposto de renda que incide sobre a sua rentabilidade então mil reais depois de um ano viraria mil cento e onze quarenta e cinco centavos dois mil reais viraria dois mil duzentos e vinte e dois e noventa e um centavos e três mil reais viraria três mil trezentos e trinta e quatro e trinta e sete centavos eu vou dar um zoom aqui pra vocês conseguirem ver se você tiver qualquer tipo de dúvida sobre essa aplicação joga nos comentários que eu estou aqui pra te ajudar eu te vejo no próximo vídeo tamo junto eu te vejo